Eu não quero que tu penses Esqueças de mim por toda a vida Já criei entre nós, mas nada existe Por que pensar em mim, minha querida? Eu já fui feliz contigo E já gozei felicidade Hoje pra mim e pra você Só o que resta é a triste saudade A culpa foi sua Por isso tudo teve fim Eu vou sofrer pra te esquecer E você vai sofrer Pra esquecer de mim Laia, 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 laia Laia, laia, laia Lá, 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 lá. A culpa foi sua, por isso tudo teve fim Eu vou sofrer pra te esquecer E você vai sofrer pra esquecer de mim Lá, 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 Obrigado.